Os anjos de Deus realizarão a última grande obra de Deus. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tirado a benção de realizar, não houvesse eles nem venenciado a atender aos reclamos de Deus. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Andando eles, andava elas e parando eles, parava elas e elevando-se eles da terra, elevava-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. A brilhante luz que resplandece por entre as criaturas viventes com a velocidade do relâmpago, representa a rapidez com que a obra de Deus há de por fim ser consumada. Aquele complexo de rodas que ao profeta parecera tão confuso era governado por mão onipotente. O espírito de Deus que lhe fora mostrado movendo e dirigindo aquelas rodas, convertia aquela confusão em harmonia. O complexo de rodas visto por Ezequiel era uma combinação tão complicada que à primeira vista lhe pareceu aquilo uma verdadeira confusão. Mas quando se movia, havia nelas a mais ademirável ordem e perfeita harmonia. Essas rodas eram impelidas por criaturas celestiais. E, acima de todo aquele conjunto, estava assentado sobre um trono de Safira, o Deus Eterno, cujo trono era secundado por um arco-íris, o símbolo da graça e do amor. Será efetuada uma obra muito mais ampla do que já foi realizada. E nenhum pouco de sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministra a favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando de dia e de noite. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. A Babilônia mística não tem poupado o sangue dos santos, e não estaremos bem despertos para captar os raios de luz provenientes do esplendor do anjo que iluminará a terra com sua glória? O anjo, o poderoso anjo do céu, iluminará a terra com sua glória. Enquanto ele exclama com potente voz, caiu, caiu a grande Babilônia, perderíamos a fé e a coragem no conflito, se não fossemos aparados pelo poder de Deus. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou-o de programar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder destitivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei, e em oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo, pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. O que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Sabe que, se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa sua destruição. Chegou o tempo de Cristo enviar os querubins, e então começará o poderoso movimento do Apocalipse, capítulo 18. Então exclamará com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderias de todo gênero de ave imunda e detestável. Os anjos de Deus realizarão a última grande obra de Deus.